E aí meus amigos, um grande prazer, satisfação, tá de volta aqui com vocês Estamos aqui em Santa Rita meus amigos É... Uricuri, Pernambuco, certo? Mostrar pra vocês aqui essa propriedadinha, esse sítio bacana, né? As margens da BR-316, né? Onde tem poço, né? Vazão aqui, 4 mil litro hora As margens da BR-316, ó, passa logo aqui, pertinho de Uricuri, Santa Rita fica aqui Logo a um minuto você tá em Santa Rita, né? Bertinho, pertinho, certo? É... A frente dele é dali, ó, de onde tá o carro, certo? Até naqueles pés de manga lá, aqui ele desce, o resto de fundo aqui Eu tenho um vídeo, a gente filmou ele, tava... Já tá um pouco antigo, mas vou deixar aí... É... Pra vocês, certo? Vou deixar o vídeo aí É... O link do primeiro vídeo que a gente fez A gente foi até lá embaixo, mostrou as barragens, as plantações, certo? É... Aqui ainda bem... Tem bastante planta, bastante planta mesmo, né? Ele... Falar pra vocês que ele continua disponível, né? A gente vai... Ele tá faltando aqui dar uma limpada, né? Como a gente chama, tá um... Aquele trato, né? Um verdadeiro trato, né? Ele tem vários pés de manga, pinha, limão... É... Certo? Bem bom mesmo Aqui tem um açudezinho, que a gente conhece como barreiro, né? Aqui os pés de caju, ó... Certo? Muita manga... Bom de verdade, meus amigos Bom de verdade Muito cabinho, viu? São... 3.6 hectare, certo? Aqui tem um... Um barreirinho, certo? Ó... Um barreirinho aí, ó... Esse barreirinho aí Ó... O limite dele passa ali Certo? Não tá aquela... Aqui ele desce Aí lá na frente tem outro, certo? Ó... O abrofilo das canas lá, meus amigos, ó... E é porque não tá... É... Como se diz... Qual o zelo adequado, né? Vocês estão vendo, ó... Tem bastante mato, mas tem... Dando uma limpada aí Cuidando fica top, né? Fica a seu critério, né? Ó... Bem legal Aqui você querendo colocar mais uma horinha de máquina É... Segura bastante água, né? Que é conhecido por uma poçozinha Um barreiro, né? Bem legal Vou descer um pouco ali Mostrar a casa Lá pra baixo Vou deixar o... A descrição no vídeo É... A descrição do... Na descrição do outro vídeo Certo link Vou deixar no comentário Ok? Muito bom mesmo Aí se você tiver interesse Só não me chamar aí, certo? Esse aqui escriturado Você pode fazer Caso você queira Não tô dizendo que é o seu caso Fazer projeto Tem como você fazer, né? Fazer vacaria Que aqui também, meus amigos É... É... Bacileiteira, né? Oricurico, mano Todos sabem Bacileiteira Olha aí, ó Os pés de... De manga, né? Os passarinhozinhos bonitinhos Os pés de manga que carregam Que é uma beleza, meus amigos Olha aí, ó Os passarinhozinhos Aqui de lado tem um sítio bem bonito Você vê que aqui produz Caso você queira... É... Produzir Aqui também é bem bacana Viu? Voltando ao... O que a gente tava falando Sobre... É... Projeto pra criar vaca É... Galinha Porco Tem, né, meus amigos? Tem projeto, olha O sítio do vizinho aí, ó Como é que é, ó Bacana, né? E aqui ele desce, meus amigos Aqui ele tem quase... É... Quase um quilômetro de extensão Viu? Descendo assim Lá embaixo tem o... É... O poço, né? Outro açudezinho maior do que esse Certo? Ele aqui vai dar um cento e pouco de frente Ele é um pouco estreito Mas é bem comprido, viu? Aqui ele desce Certo? Ó, tem bastante pé de manga Aqui é uma... Era uma roça de milho bem boa Aqui do outro lado É... Esse ano que o rapaz que adquiriu aqui Não plantou Mas quando a gente fez o primeiro trabalho aqui Era situada de milho, né? Bacana, meus amigos Um sítiozinho pequeno Bem localizado 9 caindo pra cidade Cai daqui uns 9 minutos, né? Pra cidade É... Pro povoar dali um minuto Onde tem todo o comércio Né? Bem bacana mesmo É uma terra boa Terra toda macia, né? Não tem... Pé, olha o tamanho das... Das laranjas, né? Bem grande, ó E é porque tá seco, né? Mas, ó Esfocãozana Esfocão Amanhã Olha Que maravilha, hein? Olha Certo Você vê que as terras são fértil A terra toda prana, ó Olha Ele plantou as palmas Bacana Tem umas galinhas Aquilo criou ovelha Olha as ovelhas dele aqui Aqui o corrente Dá com força, viu meus amigos? Como eu mostrei pra vocês No outro vídeo ali O corrente tem Bastante Esse ano ele não plantou Milho aqui, né? Não plantou milho Aqui as ovelhas, ó É bonitinha, né? Ovelhinha no coxo, ó Ó Que lindinho, né? Bacana É isso Você cria uma galinha É Aqui mais galinha Você cria uma galinha Cria uma ovelha Cria uma vacazinha Pra beber um leite Pranto, uma verdura É É vida, né meus amigos? É vida Sítio, como eu falo pra vocês É vida Certo? Aqui desce, meus amigos, ó Depois da mata Tem um pouco desmatado lá Certo? O açude fica desse lado aqui, ó De perto daquela mata lá Tá um pouco tarde Longe, não tem como a gente ir E aquilo vem assim, ó Certo? Aqui é o chiqueirinho das ovelhas Agora eu vou mostrar a casa lá Ele não terminou a casa ainda Mas Já tá bem próximo de terminar, né? E é assim, meus amigos Você tem fartura No sítio você tem fartura, né? Ó Que lindazinha as ovelhas Você tem fartura Caso você tenha disposição Para É Fazer a fartura, né? Trabalhar Bom demais Eu Eu particularmente Só tenho Agradecer a Deus Fui nascido E me criado no sítio Né? É Graças a Deus A gente tem uma vida Bem sossegada Já morei Muitas Muitas cidades Cidades grandes E hoje Não Não pretendo, né? A gente vai na cidade Trabalha Porque É É assim mesmo É o trabalho da gente Mas Não pretendo mais Tá em cidade, né? Porque Como a gente Acostuma com o sítio É Tranquilo demais Você tem uma paz É Particularmente eu Uma paz interior, né? Bem bacana Certo? Vou mostrar aqui a Casa por dentro Para a gente Encerrar com essa Maravilha aqui Entrar aqui, ó Tem uma casa Bem bacana Pizinho Altura boa De forra Certo? Ó Um quarto aqui, ó Uma janela Com visão pra lá, ó Madeira toda nova Certo? Ó E o piso, ó Aqui tem outro quarto Esse aqui não tem janela Vai ficar a critério, né? Caso que ele colocar Certo? Aqui banheiro, ó Banheiro Tamanho bom, né? Ó Com a caixa lá em cima Certo? Ó E aqui Tipo uma arinha de serviço Tá fazendo aqui Certo? Bacana, meus amigos Bacana Lugar tranquilo, né? Aqui, ó Fica ele Mora na cidade É Vai dar o que? Dá uns 15 A 16 Caindo daqui Então vender até mais E fica tudo aí, meus amigos Você pode ver ali, ó Olha a brecha Dá de ver Fica as ovelhas Fica galinha Ele criava porca aqui também, ó Deixava aqui Ninguém mexe, meus amigos Bom do sítio É isso E tranquilo, né? Os sítios são bem Tranquilo Certo? Bem Sossegado É A gente vai ficar por aqui Caso você Tem interesse nessa maravilha 3.6 hectare Escriturado, viu? Limpazinho Pra você fazer um projeto Caso você queira No banco Com pulso Água Que não falta Que é uma beleza, né? Um forte abraço E até o próximo Se Deus quiser Valeu Tchau